Sanduíche vegano de carne desfiada com molho barbecue e salada colissal. A estrela dessa receita é a casca da banana, mas não precisa ficar de preconceito ou fazer cara feia, que eu te garanto que você vai gostar. É só tirar a parte branca da casca da banana e deixar de molho na água com vinagre por no mínimo 20 minutos, mas pode deixar na geladeira e acumular as cascas durante a semana. Desfia com a mão ou com a ajuda de uma faca, igual eu fiz no vídeo, e depois é só refogar uma cebola na frigideira com azeite, sal, alho e depois refogar a casca da banana. Refolga bem, adiciona todos os ingredientes que estão descritos na legenda e refoga por uns 20 minutos. Se secar, pode adicionar um pouco de água. Pra salada é só misturar todos os ingredientes que também estão na legenda e aí monta o seu sanduíche. Eu passei um pouco mais de maionese vegana, a carne de casca de banana e a salada. E tá pronto esse seu...